Conheci-te num domingo Não sabia bem o que esperar Chamaste-me de amigo Não havia voltada Já não havia voltada Disse tudo o teu olhar Já não havia voltada Eu já sabia onde isto iria parar Oh, sou assim, bem parecido Sou o maior do meu bairro Mas nunca toca ao amor Tá a escasse Tá a escasse Pirei-me de mãozinho Não queria ter de te falar Fiquei arrependido Mais um copo e a coisa até podia rolar Ai, eu nem quero acreditar Disse tudo o teu olhar Ai, eu nem quero acreditar Eu já sabia onde isto iria parar Oh, sou assim, do bem parecido Sou o maior do meu bairro Ai, mas nunca toca ao amor Tá a escasse Tá a escasse Tá a escasse Tá a escasse Azar ao amor Sorta ao jogo Azar ao amor Sorta ao jogo Azar ao amor Azar ao amor Azar ao amor Sorta ao jogo Azar ao amor Sorta ao jogo Mas o amor É um jogo onde se aposta ao coração É como ir ao casino Fazer olino Arriscar tudo E ter uma péssima mão Oh, sou assim, do bem parecido Sou o maior do meu bairro Ai, mas nunca toca ao amor Tá a escasse 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 Gras.